...formações de um homem preso suspeito de realizar vários assaltos aqui na capital. Vamos chamar a matéria? Agora, aqui. Homens que estavam aterrorizando toda a aula marítima. Eles, inclusive, aparece um deles na imagem assaltando o cidadão que estava em um restaurante e terminou ele chegando, mostrou a arma e levou esse cordão. Na imagem aparece ele tirando o cordão, aparece o celular dele também. Ele estava de posse desta arma. O comparsa dele, ele fazia o assalto e deixava com o comparsa. Exatamente. O indivíduo, conhecido como Neto, foi preso por nossa equipe no interior de uma farmácia no bairro da Torre como estava prestes a anunciar o assalto. Mas a nossa equipe chegou a tempo, quando teve ele, estava com a pistola na cintura. Essa pistola aqui, que, inclusive, essa pistola foi tomada de uma vítima do crime de homicídio que esse mesmo indivíduo assassinou no último sábado, já confirmado, inclusive assumido por ele o homicídio, contra um irmão de criação. Como você bem frisou, o Austin, nos últimos dias, ele vinha realizando diversos assaltos aqui na capital paraibana. Esse assalto que você mencionou em Manaíra, contra um rapaz que estava no restaurante. Tivemos outra farmácia assaltada também por esse indivíduo, inclusive utilizando a vestimenta de um estabelecimento comercial do seu tio, Gilson, que procurou a imprensa para relatar que não tinha nada a ver com a situação criminosa. Então, foi um trabalho, mais um trabalho exitoso aqui da DCC Pate. Nós agradecemos a população, que nos ajudou bastante, mais uma vez, dois indivíduos tirados de circulação. Esse indivíduo foi preso na torre, o Luiz, conhecido como Neto, indivíduo que estava em livramento condicional, vinha praticando esses assaltos e praticou um homicídio no sábado. Já no bairro do Alto de Mateus, foi preso o seu comparsa, receptador de todos esses objetos, que estava também na guarda de uma outra pistola, essa pistola calibre 9mm aqui, de origem roubada, que nós estamos averiguando direitinho o legítimo proprietário dessa arma, bem como os relógios e demais acessórios para furto de motocicletas e aparelhos celulares, tá? Olha, esse delegado é competentíssimo, na verdade, os dois delegados, né? Ele também, doutora Emília Ferraz, a DCC Pate, é show, viu? Parabéns aí, né? É porque vagabundo é como bactéria. Você pega uma e tem 3 mil, não é? Meu Deus do céu. Meu amigo, olha...